E durante todo o mês de agosto as maternidades enfatizam a importância da amamentação materna na vida da mãe e da criança porque isso é um direito e é o assunto do nosso quadro Direito do Cidadão dessa terça-feira. O artigo 396 da CLT estabelece que para amamentar, na licença maternidade, o próprio filho até que ele complete seis meses de idade, a mulher tem direito durante a jornada de trabalho a dois descansos especiais de meia hora cada um. Para detalhar o que acontece entre a letra da lei e a prática, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal Minas, Cristiane Pereira, que é especialista em Direito do Trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Romina. Como vai? Obrigada pela sua presença. Pois é, a lei assegura o direito a essas pausas, mas também há uma opção prevista em lei de se prorrogar essa maternidade por mais 15 dias, substituir esse período ou isso não está na lei, é uma negociação? Não, na verdade o que a lei estabelece é justamente esses dois intervalos de 30 minutos dentro da jornada, o que poderia ser negociado e acordado junto ao empregador seria o início ou o fim da jornada de uma hora de intervalo, juntar os dois períodos. Isso ficou estabelecido após a reforma trabalhista, a qual foi aprovada agora em novembro de 2017. Sim. A reforma trabalhista sofreu várias críticas, mas nesta questão ela não mexeu. Nessa questão não. Nessa questão ela apenas, digamos que ela regulamentou uma prática que já vinha sendo adotada, que é esse acordo entre empregada e empregador. E são possíveis também, a gente sabe que logo que passa o período regulamentar da amamentação, existe uma estabilidade para essa mulher que teve a criança. E logo depois também há um alto índice de desemprego ou de demissão dessa mulher. Existe algum mecanismo que a mulher possa tomar ou possa se resguardar nesse sentido? Sim. Na verdade a Constituição Federal e a própria CLT, ela estabelece todos os direitos de proteção à mulher no mercado de trabalho. Então são várias as regras, são várias as normas que estabelecem esse direito, inclusive, à estabilidade no emprego após a gestação. Certo? Então, porventura, qualquer caso de desemprego ou demissão ou até mesmo essa não concessão desse intervalo para amamentação, que é direito e isso precisa ser muito bem reconhecido, de que é um direito e não há poder, não há nenhuma possibilidade de negociação. Sim. Agora, saindo um pouquinho assim do campo do trabalho, mas dentro do direito, o momento de amamentação, essas empresas são obrigadas ou está previsto em lei que haja um espaço para essa amamentação ou isso é livre? Existe a regra para que as empresas com mais de 30 funcionários é que devem ter um espaço dedicado à amamentação, né? E lembrando sempre dessa possibilidade desse acordo entre empregada e empregador, né? Porque, de fato, os 30 minutos para serem utilizados, de fato, não há, muitas vezes, a possibilidade dentro dessa jornada. Muito bem. E fora isso também é uma questão de se conscientizar até as mulheres, que muitas vezes são empresárias, as empregadas utilizam esse direito. Não estou generalizando, mas muitas vezes a própria mulher que empreende não usa o direito que ela tem. Sim, perfeitamente. É um reconhecimento, há uma conscientização e agora, como o mês de agosto, como colocado, de fato, essa conscientização sobre o aleitamento materno é imprescindível, de fato. Então, tá. Recebemos a Cristiane Pereira, especialista em direito do trabalho, né? Para a gente marcar esse momento aí, agosto dourado. Agosto dourado. Bem escolhido o nome. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada.